Tu és o meu fardo Tu és a minha copa de Belém Tu és o meu mistério do Jerónimo Tu és o castelo que Lisboa tem Tu és, tu és pessoa e os teus heterónimos Tu és o meu fardo Tu és o meu fardo Tu és o meu fardo Tu és o meu blues Tu és o meu swing Tu és a minha canção Tu és o meu fardo Tu és o meu fardo O meu banqueão Tu és o máximo Tu és Lisboa Tu és pessoa para mim Tu és a mim, não disse munhóis Tu és a minha mão Tu és o meu jardim da estrela Tu és a minha canção Tu és o meu coração Tu és o meu coração Tu és o meu fardo Tu és o meu fardo O meu mundial, tu és o máximo, tu és de escola, tu és de escola, pra mim, só pra mim.